Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Chegou o dia, vamos colocar esse elmo, vamos pegar o Chester e bora mexer com a aranha. A maioria dos casulos de aranha estão no nível muito alto. O mais legalzinho é esse aqui. Ah, eu tô sem a pedra térmica? Não, tô com ela. Vamos lá. Tomara que dê tudo certo. O que tem aqui embaixo? Ah, é o portal. Vim pelo lado errado. Putz, eu tinha que ir por fora, não por dentro. Vamos mexer com a aranha. Vamos mexer com a aranha. Não era dois níveis, agora tá com três. É, 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 é. Vem brigar, vem brigar, vem brigar. Vem brigar, vem brigar. Não, isso não é teia. Tem mais aranha, por favor. Põe mais uma. Vai mais uma. Ninguém quer dropar a teia pra mim. Ah, vieram as três, aí foi ruim, hein. Sai, 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 sai daqui. Uma teia. É, muita carne de monstro vindo. Não é nada disso que eu pedi pra mim. Bate no Chester, não. Bate no Chester, não. Mas ele ajuda, né? Tô farmando bem as aranhas, mas a teia que é bom... Vou ter que bater aqui, vai vir da amarela, né? Da amarela é uma tristeza. Tem que saber esquivar, eu acho. Não dá pra esquivar, não. Caraca! Ô, 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 ela... Ela devolve. Eu pensei que era fácil de matar essa. Não é tão fácil assim, não. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem brigar aqui, viu? Vão, fio! Vão, fio! Tá fugindo, pode não. Não, amarela não. Essa é pior ainda, parece, né? Deixa, deixa ela vir, deixa ela vir. Confia, confia, confia. Confia! Tanca! Mais uma teia. A coisa não tá muito boa. A coisa não tá muito legal. Ó, outra aninha vindo aqui. Da onde você veio você, fio? Eu acho que eu vou conseguir derrubar o casulo inteiro. Ah, vai acabar a minha arma. Vai acabar a minha arma. Eu não consegui. Vai no soco. No soco não vai dar certo. Isso aqui ele vai botar fogo. Não, não faz isso não, rapaz. Vai com a picareta. Eu preciso de teia. Tá pegando fogo. Eu tô... Eu tô... Preciso de calor, preciso de calor. Putz, isso aqui vai pegar fogo em muita coisa. Peraí, peraí. Algum lugar que esquente. Ah, vai aqui mesmo. Ê, fogo! Calor! Esquenta, meu amor! Isso vai dar um ruim. Eu tô com mau pressentimento sobre a situação deste local neste momento. Aí, foi! Finalmente! Finalmente! Yes! 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 Eu tenho teia. Fica um pouco aqui no calor. E aí a gente pega a tocha e vai embora. Não, não muito perto. Espera, espera queimar um pouquinho. Espero ficar tudo bom. Ih, pegou fogo na outra... Ih, rapaz. Não tô gostando disso. Tá com cara que eu vou conseguir colocar fogo na floresta, viu? Hum, eu não tenho saudades disso, não. Vamos pra casa. Sabe por quê? Sei lá. Quem sabe não pare de pegar fogo ali, né? Tá frio o dia. Pode ser que pare em algum momento. Talvez. Colocar isso daqui pra manter a temperatura. Estou cada vez mais. Zureta! Chegou a night. Tá aquele fogo bem no momento, certo? Cadê o negócio de rosas? Cadê a coroa de flor? Já se foi, né? Uma pena. Uma lamentavelmente pena. Deixa eu tentar fazer cordas. Preciso demais, preciso demais. Ó, tá começando a vir os bichos aí, tá vendo, ó? Caraca, eu preciso fazer corda logo. Cadê o resto do... Da palha? São três cordas. Não lembro mais. Ok, eu preciso de gravetos e a teia que já tá no meu inventário. Tem quantos gravetos no meu inventário? Não sei se é o suficiente. Vamos ver, vamos ver, rapidinho. Pá, 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 pá. Ah, pá, 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 pá. Strayhole. Não, não é isso que eu quero. Eu quero fazer isso aqui, ó. Falta, falta gravetos. Só tem dois no inventário. Ah, meu Deus do céu. Quando é pra atrapalhar, até as menores coisas do mundo atrapalham, né? Pega todo o graveto do mundo. Vai, vai, vai logo, meu. Eu preciso da barraca para ser um homem mais feliz. Aqui, aqui, aqui está. A tenda. Ela foi criada. Não tenho onde colocar ela. Vai ficar aqui embaixo. Não parece um bom lugar. Lá em cima não tá bom também. Vai aqui embaixo, faz o quê? Colocando a tenda. Vamos dormir um pouco. Com isso, a gente recupera calor. A gente perde fome, mas ganha isso daqui. Essa ventania estranha aqui, cara. Que bizarro. Tá tudo bem aí? Acho que tá tudo bem, ó. A gente tá recuperando sanidade. A gente tá recuperando vida. Estamos perdendo barra de fome. Mas tá tudo bem. Tem comida sobrando. Tem comida sobrando. As coisas vão voltar ao normal. Será verdade? Será real? Nossa, mas vai mesmo. É uma barrinha de fome, hein, bichão. A vida já recuperou bastante. Dá vontade de sair da tenda, mas vamos deixar ir quase toda a fome para recuperar o máximo de sanidade e aí eu tomo a sopa de carne. Ih, caraca. Tá escurecendo demais aqui. Pera aí. Levanta aí, garoto. Caraca, ele demora pra levantar. A noite não tá pra acabar, não. Tenho que gastar mais uma madeira aqui. Hum, mas eu gasto a tenda cada vez que eu entro nela, né? Ou não? Não sei. Ah, tá quase morrendo de fome. Menino, vamos comer agora a sopa de carne. Perfeito. 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 Tudo lindo. Tudo lindo. Estamos de volta do controle da situação. Maravilha. Bom, eu quero tentar chamar de novo, né? O olho de bagulho. Então vamos preparar para um novo combate. Eu tenho lança perdida por aí. Tem algumas ferramentas perdidas. Um machado. Eu preciso, na verdade, pegar primeiro madeira, que tá acabando minha madeira, meu. Ah, e o negócio de sanidade tá aqui, ó. Não tinha visto. Que coisa, hein, Lucan? Que coisa. Essas árvores ainda tão muito pequenas. Tem uma grande ali. Eu tô com o inventário bem bagunçado. Eu não deveria ter vindo pra cá agora. Essa é a verdade. Ó, o peru. Não tem como agredir esse peru, infelizmente. Espero que a floresta não esteja pegando fogo. Isso aqui parece que tá bom pra colher, né? E tava mesmo. Um milhão do bom. Que eu nem tenho onde guardar. Tá complicado, mano. Tô precisando de muita, muita coisa aqui. O bagulho é fazer almôndega, tá ligado? Não é nem porque eu preciso tanto. É mais pra otimizar o inventário mesmo. Também é uma coisa mais ou menos boa. Acho que dá pra fazer receita com isso, será? Vai mais um gelo. Mais uma carne de la monstro. Tem mais alguma coisa pra colocar? Ah, tem o milho, né? Tem um negócio de casulo de aranha aqui. Eu vou plantar aqui perto. Pra quando eu quiser coletar aranhas. Pode ser uma boa opção, né? Perto dos sapos não é uma boa. Vou ficar um pouquinho mais distante do que isso. Acho que aqui tá bom. Ô, ô, calma aí, aranha. Calma, aranha. Depois a gente conversa, calma. Já vem assim na agressão, meu. Que mancada. Ou você é minha amiguinha? É a amiguinha da morte, só se for. Meu, não tem como eu te bater não, aranha. Vai, desiste de mim, por favor. Ó, vem brigar com os pinguins, vem. Vem. Quero ver se tem coragem de brigar com os pinguins. Olha, ela não deixa a gente em paz. Ela foi embora. Finalmente desistiu. Os coelhos estão estragando. Eu preciso fazer um negócio que seca a carne, né? Vou precisar de carvão, velho. Puts. Não sei não se eu tenho. Eu não tenho, né? Se eu não tivesse explodido. Ah, tenho sim. Cara, tá acabando minhas madeiras. Que excelente. Até porque eu acabei de fazer tábuas de vez corda que eu tava precisando. Mas um desse aqui só não vai servir de muita coisa também, né? Essa questão. Você quer carne de monstro? Vamos ver quanto tempo demora. Essas duas carnes aqui. Vou sacrificar esses coelhos pra ver a qualidade da carne que vai sair. Ah, eu podia ter esperado mais, né? Podia ter esperado mais, aparentemente. Então, vai acabar o fogo. Eu já vou adiantando em colocar essa tábua. Eita, pilga. É o verdadeiro calor! Chega mais um novo dia. Um dia novo acaba de chegar. Tem um item curativo aí. Eu preciso do carvão pra poder fazer o item curativo, né? Tá, carvão, pedra e um negócio. O que que é isso? O que que é isso? O que que saiu daqui do meio? Deixou um rastro aqui. O que foi isso? Eu tô escutando passos. Alguma coisa saiu de perto da minha casa. O que que eu tô fazendo? Eu tinha outras coisas pra fazer. Eu tinha outras prioridades. É, o negócio tá deixando esses... Esses trequinhos aqui. Que isso, cara? Posso pegar isso? Eita, que isso? Cookie Crumbs. Caraca, eu tô indo atrás do que exatamente, meu Deus do céu? Ah, não. Eu tinha um plano pra hoje. Ali, ó. Bicho bonitinho. Que isso? O bicho tá vomitando um monte de coisa. Que isso? O que é útil? Ih, bichinho. Será que eu tenho que te matar? Não sei. Ele fica soltando esse treco aqui. Ih, perdi ele de vista. Ah, não. Aqui. Eu tenho que pegar madeira, meu. Eu tenho que pegar... Peno no chão também. Um monte de coisa eu tenho que fazer. E eu tô no meio do nada. Olha ele ali de novo, ó. Bicho, tá vomitando esses trecos. Isso aqui faz bem. Isso aqui é útil pra alguma coisa. Isso aqui é migalhas de biscoito. Isso aqui não deve valer muita coisa, não. Não deve ter nenhum valor nutricional. Mas se servir pra fazer almôndega, eu já tô gostando. Esse galho está vivo. Pegue, pois é raro. Ah, tinha três. Sei que era só dois. Aí, agora vai anoitecer. Só dei passeio aqui a troco de nada. Deixa eu aproveitar e pegar o ansinho. Deixa eu tirar um teco desse terreno aqui. E ver se ele serve na churrasqueira com controle remoto. Eu acho que não. Mas vamos ver o que acontece. Esse é o cara aqui, ó. Pickfork. Dig. Dig. Dig mais um pouco. Dig demais. Dig, 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 joy. Vem brincar comigo. Eu acho que eu podia levar dez, né? Vamos descobrir. Não é pegar cenoura, não. Eu acho que esse terreno não vai servir muito, não. Mas vamos tentar. Tô com o machado também, não tô? Tô. Isso aqui é algo suspeito. Vamos descer de volta pra casa. Vamos ver se essa grama serve pra acender o fogo. É acende. Meio fraco, mas acende. E a noite chegou. Agora tem que pesquisar o que é esse treco aqui. Dei uma olhada. É um item natalino, né? Não preciso muito me preocupar, não. É só usar. Ele só estraga rápido e quase não coisa nada de fome. Ah, ele não entra na panela. Uma pena. Então é bem inútil. Come esse treco aí. Migalhas de biscoitos. Não sai pra nada, né? Só pra entulhar o inventário. Saí correndo atrás de um bicho bizarro. Apenas por nada. Perdi um dia com isso. Felicidade não é o meu sentimento atual, mas tudo bem. Na próxima noite eu preciso enfrentar o olho de bagulho de novo, hein? Tem que ser na próxima. Por quê? Porque meu item curativo daorão, ó. Ele está ficando cansado. Eu preciso de cinzas e não de carvão. É diferente, né? E eu acho que eu não tenho. Fazer item de cura, né? Não tenho mesmo. É. Rolou um incêndio lá do outro lado, mas... Eu não estava em condições de ficar olhando o incêndio, não. O Wilson não é a Willow. Ele não se anima só de ver o fogo queimando as coisas. Opa, essa carne secou. Vou secar mais carne de monstro. É importante ter algum estoquezinho de carne de monstro para poder fazer almôndegas ou mesmo a sopa de carne quando a gente tem a sorte de encontrar um pedaço de bífalo por aí. Ok. Começou mais um dia. Vamos largar o ansinho aqui. Carne de monstro eu vou deixar aqui. Chester. Tem alguma coisa de você, Chester? Ah, tem sim. Uma tocha perdida. Uns ovos estragando. Caraca. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Deve ter visto antes. O que tem mais contigo, Chester? Está escondendo o jogo, cara. É uma tocha meio... Nhe. Deixa eu olhar o mapa. Onde é que eu vou arranjar confusão dessa vez? Eu gostei de ter arranjado encrenca com a ajuda dos pinguins. Posso repetir a dose. Tem uns pinguins à esquerda aqui. Pode ser lá a batalha. Para mim ficar no clima. Deixa eu ficar com esse treco aqui. Vou dar drop nessa parada. Quando eu precisar eu pego e uso, né? Não precisa ficar no inventário o tempo todo. A madeira eu acho que eu posso guardar. Eu tenho um log switch aqui. Que eu posso usar também depois. Certo, 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 certo. Na verdade, essa madeira eu vou ter que usar. Eu estou precisando de baú. Tem muita coisa jogada para fora. Muita coisa não guardada corretamente. Ai, faltou uma madeira. Ai, 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 ai. Eu chego na tarde e tenho que me preparar, né? Poxa vida. Se bem que a tarde é bastante longa aqui no inverno. Novo baú criado com sucesso. Deixa esse baú aqui para coisas de monstro. Legal. Estou me preparando. Vamos largar o menino Chester aqui de boa. Vamos esquentar o máximo que eu posso aqui. A noite vem chegando. Vem chegando a noite para mais uma tramoia do destino. Opa, tem um item de cura perdido em algum lugar aqui que eu estou ligado. Aqui, você. Você mesmo, meu querido. A pedra não quis ficar vermelha não, viu? Tudo bem, tudo bem. Vou colocar isso daqui para proteger do frio. Enquanto eu estou voando até onde estão os pinguins. Vou colocar uma fogueira lá, que nem da outra vez. Tomara que dê tudo bem, né? Tomara que dê tudo bom. Já vou fazer a fogueira agora. Até porque chegou a hora mesmo da combate. Ah, não! Eu esqueci de manter os materiais para o Cupfire. Então vai sem Cupfire. Coloca a tocha na mão. Tira a pausa. Coloca o negócio no chão aqui. Mexe nele. Chama o coiso. Não, peraí. Deixa acender, deixa acender. Acende aí, negócio! E... Agora sim. Agora pode ter treta. Cadê o Zóio? Ele vai vir com a vida que estava antes, né? Você sente uma presença maligna te observando. Aí está ele. Beleza. Vem, vem bonitão. Vem bonitão. Vem bonitão. Vem bonitão. O ruim que ele já chama os filhotes, né? Vamos agredir conforme eu posso. Ele vai voar bicho. Eu não sei os movimentos dele, cara. É meio estranho. Olha lá. Um pinguim já foi para a treta. Um pinguim foi para a treta. Vai lá, pinguim. Agrede, pinguim. Está devagar, hein, menino? O ruim que começou a aparecer olhinhos. Estou batendo conforme eu posso. Vamos pegar esse olhinho aqui. Ah, ele está batendo no pinguim. O pinguim briga com ele, então. Batendo em quem não deve, será? Os filhotinhos chatos, hein? Foi um, foi um. Deixou drop? Nenhum. Bate no de baixo. Bate no grandão. Largou outro filhote aí. Ô, negócio chato. Eu estou sem o elmo, né? Caraca, Luca. Coloca o elmo de futebol. Ai! Caraca, eu mato um olho e nasce outro. Ai! Tem que bater bastante, né, velho? Você está louco. Ai! Oh, me pegou, mano. Não sabia o que você ia atacar agora, não, rapaz. Menos um olhinho e já está nascendo outro. Ô, negócio chato. Vem, 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 vem. Vem, 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 trocar uma ideia. Ai. Meu elmo está quase indo para o lixo. Agride, 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 agride. Ih, transformou. Transformou, transformou. Caraca. Ai. Ai, isso aqui não é terraria não, meu. Caraca, pior que parece. Meu Deus. Ele não para, bicho. Ele ataca muitas vezes. O que ele está fazendo? Vem bater nos pinguins, bate nos pinguins. Na moralzinha. Vem bater nos pinguins. Vem comigo, vem comigo. Ele parou? Vem, pega os pinguins, pega os pinguins. Isso. Já matou. Credo. O pinguim acordou na dor. Ih, ele gospe um monte de filhote também. Pensei que eu não ia guspir mais. Caraca, que zica, velho. Agora deu ruim, hein. Como que eu vou acertar ele nessa situação, galera? Como que eu pego esse bicho aí? Como que eu vou pegar esse bicho aí, meu? Ele parou. Ele vai cuspir bicho agora, né? Mordeu o chão? Pra quê? Pra que você mordeu o chão? Ah, ele bateu nos outros pinguins que estavam ali brigando com ele. Ih, caraca. Ih, caraca. Ih, caraca. Meu Deus, a minha vida. Não, isso aqui não é para comer o outro. Não era para comer a môndega, cara. Era para comer o outro, tio. Olha o do bagulho dos infernos aí. Ficou de dia. Está comendo meus drop. Está comendo meus drop. Vai embora. Vai embora dos meus drops. Lixo. 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 Você é um lixo. Eu estou comendo tudo, velho. Puts, grilo, velho do céu, mano. Ah, olho de bagulho do inferno. Caraca, era para comer um negócio que operasse a vida mais. Mas ele tirou muita vida do nada, hein. Eu acho que quebrou o Elmo, né? Eu estava recebendo uns hits. Estava de boa. Estava causando dano, mas não era muito. Do nada, um hit dele quase me matou. Sabia, sabia. Não podia voltar a jogar isso aqui. Porque eu sabia. Dá ruim. Sempre dá ruim nessa coisa. Ei, vai chegar com frio. Vai chegar com zika. Vai chegar todo o chongo da inexistência humana. Ah, que alegria. Ah, que tristeza. Pega a mochila. Eu nem sei se tem alguma coisa para me aquecer aqui. Até o negócio de aquecer eu levei comigo, né. Vamos embora antes que eu comece a congelar tudo aí, meu. Os caras estão aí tomando conta dos meus drops ainda. Legal, hein. Bacana. Sai. Os caras estão brigando com as abelhas, mano. Um pirulito. Que bate, bate. Produto que já bateu. Que quem sucede? Eu não sei. Candy Cane é meu. E os filhotes ficam aí. Os fela de uns chongo, mano. Os caras são uns chongo. Que isso, cara? Plum pudim. Sugar cookie. Candy Cane. São docinhos de Natal. Ah, para de me seguir. Ah, é? Não me siga. Siga. Siga a força da minha foice. Siga a ira da minha lança. Não! Não siga, não! Dois it para morrer para esses lixos, hein. Eu não quero mais, não, galera. Eu quero mais, não. Eu quero mais, não. Esse pinguim está com medo de fantasma. Esse pinguim burro fantasma nem existe. Ih, que burrice. Ah, meu Deus do céu, cara. Do céu. Chongice, cara. Meu Deus do céu. Próxima vez eu vou levar o olho de bagulho para lutar contra as aranhas, mano. Na moral. Vai ser maravilhoso. Onde foi que eu morri? Ali em cima. Não é de todo tipo de drop que os bichos comem, né? Reparem nisso. Eles estão aí ainda. Ai, ai. Bota fogo onde tem que botar fogo. Os caras não param de me seguir e vai para o réu. Caraca, dá um drop aí, ó. Dá uma moedinha de cobre. Olha como está a minha vida. Está na metade, velho. Caraca, minha vida máxima está um lixo. É, galera. É, meu povo bonito. Deu ruim, hein? Deu ruim. Não deu legal. Vou encerrando o vídeo aqui porque foi demais por hoje. Foi demais para o mês, na verdade. Bom, se tiver bastante apoio e eu tiver com força de vontade, eu tenho que trazer mais um vídeo para vocês, ok? E não esqueçam de apoiar. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e fui! Valeu, galera!